Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna E sim, que venha o Corinthians O esporte ontem venceu mais uma partida, convenceu, fez a sua melhor partida no campeonato brasileiro até então Começa a de fato brigar contra o rebaixamento do campeonato brasileiro E já embolou tudo ali no Z4, eu vou estar falando nesse vídeo sobre isso E sobre as perspectivas do esporte com o Corinthians Porque sim, o esporte tem sim potencial para conseguir pontuar contra o Corinthians Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero te fazer o pedido, cara O YouTube me falou que a maioria das pessoas que assistem o vídeo não se inscrevem no canal Então não faça isso comigo não Clica nesse botãozinho aqui de se inscrever, porque para você não vai mudar nada Mas para a gente vai ajudar demais E deixa o teu like, porque todo mundo que assiste esquece de dar o like Então deixa o teu like para ajudar o canal Agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar de esporte e Corinthians Sem sombra de dúvidas, vai ser um dos jogos mais difíceis do esporte no campeonato brasileiro O Corinthians vem de uma crescência absurda Desde que fez grandes contratações Roger Guedes, o William, o Renato Augusto O time evoluiu demais nesse momento Está no G4, está brigando pela Libertadores da América É um time que com certeza vai conquistar uma vaga ali para a Libertadores Mas onde entra o esporte nesse meio? Será que o esporte já tem que contar com a derrota do Corinthians? Eu vou mudar a minha opinião que eu dei na live ontem falando do pré-jogo Falando das possibilidades do esporte no campeonato Eu coloquei na live falando que o esporte poderia contar ali como uma derrota Mas não, dentro do que a gente vê esse elenco apresentando Dentro do que a gente vê a motivação desses jogadores O esporte pode sim pensar e pontuar e até vencer o Corinthians O Corinthians dentro do campeonato, mesmo com esse time, deu algumas vaciladas Perder alguns pontos importantes para equipes que são tecnicamente nesse momento inferior que o esporte Então sim, o esporte tem que jogar com o Corinthians pensando em pontuar Olhando como um adversário muito forte, mas dá para pontuar sim O Corinthians é um time hoje muito intenso O Roger Guedes é o grande destaque do time Tem quatro gols na competição, apesar de ter poucos jogos aí Mas tem quatro gols na competição, está aí a ascensão Porém o Corinthians tem uma grave falha nas bolas aéreas e também nos contra-ataques Ele leva muito gol nesse tipo de jogada aí Então o esporte pode usar isso e ele vem usando bem O esporte ontem fez dois gols no contra-ataque Inclusive fez até mais um, só que estava impedido o Mikael Então o esporte está conseguindo usar isso muito bem E a bola aérea, ontem num cruzamento saiu o gol de Mikael Não foi de cabeça, mas foi um chute, chutaço com sinal de primeira E teve um gol também, dois gols na realidade Um do Zé Welleson e um do Chico Então o esporte tem as duas armas nesse momento As duas armas importantes que ele pode usar contra o Corinthians Que é o contra-ataque e que também a bola aérea E essas duas armas é onde o Corinthians tem a maior deficiência O time do Corinthians tem a maior deficiência Então o esporte pode sim pensar e ele tem que pensar em pontuar nesse jogo Ele tem que entrar buscando a vitória, claro, respeitando o Corinthians Tendo estratégia, sabendo jogar muito bem na marcação como vem jogando Mas sim, entrando com o pensamento de buscar a vitória Porque é só dessa forma Só quando você entra pensando em buscar uma vitória É que no mínimo você vai pontuar a conquistar o empate E o esporte vai ter depois desse jogo aí, dois jogos importantes Ele vai ter o Cuiabá na próxima rodada Então é um jogo que ele vai poder também brigar pela vitória Então quem sabe se o esporte entrar com a postura realmente de vencer Em quatro partidas o esporte pode somar 12 pontos Vamos aguardar aí e torcer para que o time mantenha essa postura vencedora Mas eu quero ver a tua opinião O que é que você acha? Se assim como acha que o esporte dá para vencer Comenta aqui embaixo Se acha que não, que não dá para vencer, mas dá para pontuar Comenta aqui também Vamos fazer aquele debate sadio de sempre E meu amigo, se você não está inscrito Te escreva aqui Que a gente está trazendo conteúdo todo dia Pré-jogo, pós-jogo, contratações Tudo do esporte Então para não perder nada Te escreva aqui E assim que tiver uma nova informação Eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau